Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo e eu vim gravar pra vocês a tag 10 coisas que eu não vivo sem. São 10 coisas básicas, assim, eu acho que a maioria de vocês também não consegue ficar sem, mas eu vou mostrar, assim, as minhas prioridades, tá bom? Vamos lá? Vem comigo que eu te conto. Vou começar por uma coisa, assim, que é primordial pra minha vida, que eu tenho que tomar todos os dias. Eu não vivo sem, então, meu remédinho de pressão. É, gente, eu tenho pressão alta, então eu tenho que tomar esse remédinho aqui pra eu não passar mal. Então, não vivo sem ele. Duro, né? Ficando velho é isso que dá. Bom, a segunda coisa que eu não vivo sem é sem meu celular. Meu celular é um iPhone 4. Não vivo sem, não dá. Durmo com ele perto. Não durmo com ele do lado, mas durmo com ele perto, tá comigo a todo momento. Não consigo ficar sem. A terceira coisa que eu não vivo sem é sem antitranspirante. Eu tô usando esse da Rexona Clinical. Gente, ele é muito, muito, muito bom. Ele realmente, ele promete uma proteção de 48 horas e realmente dá essa proteção. Então, eu me sinto muito segura com ele e não vivo sem o antitranspirante. A terceira coisa que eu acho que quem tem cabelo comprido não consegue viver sem, são sem os prendedores de cabelo. Então, eu sempre tenho na minha bolsa um prendedor desse, sempre tenho presilinhas pra segurar franja, sempre tenho elastiquinhos. Então, eu não consigo viver sem. Se eu percebo que eu tô sem na bolsa, assim, eu já fico meio neurótica, meio louca. A quinta coisa que eu não vivo sem, que eu não saio de casa sem, máscaras de cílio. Não saio de casa sem. Sem, não dá, não dá. Essa aqui é da Boticário, muito boa. Essa é da Ultrasex da Avon, também muito boa. E essa é da Decolossal, já até saiu a marca de tanto que eu uso. Então, são essas coisas que eu não vivo sem. Então, já foi uma, duas, três, quatro, cinco coisas que eu não vivo sem. A sexta coisa, também, é o lip balm. Eu sempre uso o lip balm da Nivea. Não vivo sem, tá acabando. Não é mentira. Não consigo viver sem. Sexta coisa são os batons, né, gente? Não dá pra viver sem batom. Não, não dá. Então, aqui tem o batom da Evelyn, do Babado, linha Bloggers, da Tracta. Tem o da Make B, Precioso Purple, da MAC, que é um nudezinho. Esse aqui, eu acho que é o Taupe. É o Taupe A73, ele é mate. E esse da Mary Kay, é o Toffee. Então, batom, não dá pra viver sem. Não vivo sem, não vivo, não vivo, não vivo. O oitavo produto que eu não vivo sem, são as bases. Essa aqui, é a base Time Wise, da Mary Kay. Essa base é muito, muito, muito boa. Com o calor, então, ela dá o efeito mate, deixa sequinha a pele. Eu uso todos os dias, quase, pra trabalhar. Não dá pra viver sem. A minha cor é o Bronze 1. Sou apaixonada por essa base. E também tem o BB Cream, da MAC, que é a princípio, da Mary Kay, que é a princípio, quando eu comprei, eu achei muito clarinha pra minha pele. Eu achei que não ia dar certo. Usei uma vez, não me deixei de lado. Aí, esses dias, eu resolvi testar de novo. Passei, deixei secar. E gostei muito do efeito dela. E também não dá pra viver sem BB Cream. A nona coisa. É uma sombra, que é uma sombrinha básica, também, da Mary Kay. É uma sombrinha que acho que todo mundo tem. É a Cinnabá. É uma corzinha que dá pra fazer muita coisa com ela. Ou se não, só ela mesmo, que nem hoje. Eu só passei ela. Só tô com ela e boa. A décima e última coisa que eu não consigo viver sem, são os lencinhos umedecidos. Esse lencinho aqui é de maquilante pra peles maduras. Esse lencinho eu trouxe quando eu fui pra Argentina, eu trouxe vários dele. E é muito bom. Esse é o último, gente. Tá acabando. Também essa semana já vai fazer um ano que eu fui pra lá. Trouxe bastante mesmo. E tá acabando. Mas eu não consigo viver sem esses lencinhos. E eu gosto muito desses daqui, pra tirar maquiagem. Esse da Johnson. Pra beber, é mais suavezinho. Não agride a pele. E eu gosto muito. E eu não consigo viver sem. Sempre eu tenho desses lencinhos na minha gaveta. E é isso, gente. Esses foram os meus 10 produtos que eu não consigo viver sem. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma coisa em comum também, que vocês não conseguem viver sem, comente aqui embaixo pra eu saber. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique aqui em joinha pra mim. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Assim vocês vão receber sempre no e-mail de vocês, em primeira mão, todos os vídeos. Vou deixar o link do blog aqui embaixo, da fanpage do blog no Facebook, no Instagram. Sigam lá. Sempre tem novidades lá também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!